O levantamento vem, olha o toque! O levantamento vem, olha o toque, olha o toque! O levantamento vem, olha o toque, olha o toque, olha o toque! O levantamento vem, olha o toque, olha o toque, olha o toque, olha o toque! O levantamento vem, olha o toque, olha o toque! O levantamento vem, olha o toque, olha o toque! O levantamento vem, olha o toque, olha o toque, olha o toque! O levantamento vem, olha o toque, olha o toque! O levantamento vem, 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 olha o toque! Música Lançamento feito para Henrique Bahia, domina, mas aparente faz o pivô contra a marcação do João. Música 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 Música